Oi gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta falando de perfume, coisa cheirosa! E eu aproveitei esses dias que já tá bem ameno, aqui na minha região já tá bem friozinho, tanto de manhã quanto à noite. No meio do dia dá uma esquentada, mas os dias já estão os frios e eu imagino que esteja assim na região do Brasil toda, a não ser Nordeste, né, que de lá é bem difícil fazer bastante frio mesmo, mas assim, Centro-Oeste do Brasil, Sudeste e o Sul já tá bem friozinho. E eu resolvi trazer pra vocês três Body Splash do O Boticário, que eu só uso no outono e inverno, mas é real oficial, gente. Eu só uso mesmo, quem me conhece sabe que eu sempre falo desses três e eu só uso eles nessa época. Por que, Thais, você só usa nessa época? Porque eles são fortes, eles não são Body Splash, só que a gente tem que falar isso bem baixinho, porque senão a dona Boticário descobre, reformula tudo! Gente, eles são EDTs, eles não são Body Splash e eles projetam muito, se eu usar em dias quente, eles desandam na minha pele, eu tenho náusea, dor de cabeça, então assim, é um da linha Cuide-se Bem, Native Spy Dreams. Eu vou começar pela linha Cuide-se Bem, que é o Delight Delight, que eu também tenho o hidratante de potinho dele. Esse hidratante de potinho é o que tem o cheiro do Body Splash mesmo, porque o outro, aquele de 400ml comprido, ele não tem o mesmo cheiro. Gente, pensa... Eu sei que quase todo mundo conhece o Delight Delight, mas pra você que não conhece, pensa numa batida de leite com muito morango e muito, mas muito açúcar. Aí, não satisfeito de pôr açúcar, você bota mel nessa vitamina, é isso aqui, que fica aquela coisa cremosa, aquele negócio cheio de morango e cheio de açúcar e cheio de mel e barra de chocolate branco. Isso, pronto, é esse cheiro aqui. O Delight Delight, gente, ele desanda de uma forma tão terrível na minha pele em dias quentes, que quando eu teimo em passar ele num dia de calor, ele, no meu olfato, ele fica cheirando na minha pele aqueles... aqueles fermento biológico que você compra em padaria, sabe? Aqueles de colher. Gente, sem mentira, ele desanda de uma maneira que em minha pele ele fica cheirando aquele fermento biológico. De tanto que ele desanda em mim em uma temperatura muito elevada. Então, assim, o Delight Delight, ele não é um Body Splash. Se eles tivessem colocado esse suco aqui dentro, que tá aqui dentro, dentro de um frasco, de um perfume, vendesse dentro da linha Egeo, por exemplo, do roboticário, as pessoas iam comprar e iam falar poxa, que cheiro delicioso esse novo Egeo, entendeu? Então, eu mais uma vez querendo trocar tudo, né? Porque eu sou dessas, né, gente? Eu gosto de trocar o nome do perfume, as categorias dos perfumes, as linhas dos perfumes. Então, eu acho que o Delight Delight, ele seria muito, assim, bem quisto na linha Egeo, sabe? Não que aqui... Nossa, maravilhoso, porque você vai pagar, eu acho que tá R$50, R$49,90, eu não sei o preço ao certo dele, de 200ml e você vai usar um EDT. Você tá pagando R$50 por um EDT, com certeza. Exala, gruda na roupa, gruda nos lençóis, gosto de dormir. E sempre que eu uso ele, eu uso em junção do hidratante. Ai, a luz não tá deixando vocês verem, mas é esse hidratante de potinho que tem a vaquinha. Sou apaixonada nesse cheiro, só que assim, só consigo mesmo nessa época mais amena. Ele desanda totalmente, me sufoca num dia de muito calor. O outro que eu quero mostrar pra vocês é da linha Dream, que é esse amor no ar. Gente, fala aqui pra mim, aqui embaixo, conversa comigo aqui. Esse... Quem tem esse Dream, amor no ar? Vocês acham que ele parece o Fantasy da Britney Spears? Porque eu acho... Eu passei ele aqui. Gente, ele lembra demais, no meu olfato, ele lembra demais o Fantasy da Britney Spears. Mas é demais. Aquele adocicado, aquele floral doce. Só que eu sinto, diferentemente do Fantasy, eu sinto uma nota que... Bem alegre, parece uma bergamota, uma tangerina. Mas assim, ela fica bem no meio mesmo. Porque envolto disso tudo, dessa tangerina, fica esse adocicado. Ele é muito doce. É um floral adocicado, mas é pra trincar os dentes. Esse é outro, que eu não consigo usar num dia quente. Não consigo. Olha o tanto que tá usado. Ele tá menos usado do que o Delay to Delight. Mas eu não tenho um hidratante desse, não. Gente, ele é um EDT. Quem foi que falou que isso aqui é um body splash? Não é um body splash. Ele sufoca, então eu não uso. Ele me dá dor de cabeça. Eu não uso isso aqui pra dormir. Nem em dia frio. Eu não uso pra dormir esse. Não uso. Porque assim, ele vai fazer eu passar mal. Ele vai me dar dor de cabeça. Eu vou ter que levantar. Eu vou ter que me lavar. Eu vou ter que tomar uma ducha. Então assim, o amor no ar. Eu não uso o amor no ar. Nem pra dormir. Nem em dias frios. Eu não gosto. Eu prefiro usar ele como um perfume. Eu vou sair. Eu uso ele como se fosse um perfume. É as mesmas quantidades de um perfume. Ele projeta muito. Ele fixa muito. Ele em dias quentes desanda na minha pele. Então assim, uso real, oficial, nessa época mais amena. E por último, o ameixa. Gente, meu Deus do céu. Vou passar ele aqui que esse eu não passei. Quem não conhece o ameixa de ovo de caro? É uma linha vasta. É uma linha enorme. Que tem condicionador. Tem shampoo. Tem sabonete em barra. Tem sabonete em líquido. Tem óleo. Tem o hidratante. Tem o body splash. Que o meu tem... Esse é em 2020. Agora faz três anos que eu comprei esse body splash. Três anos que eu comprei esse body splash. E eu, vocês que me seguem aqui há um tempo, sabe que eu dou muitas borrifadas. Eu não tenho dó de gastar perfume. Eu já falei aqui em outro vídeo que eu não sou colecionadora. Eu sou usuária. Tudo que eu tenho é uso real, oficial. Uso mesmo. E faz três anos que eu tenho esse body splash. Ele já tá acabando praticamente, né? Aqui tem menos de um terço dele. Uso em junção do hidratante. Vamos falar primeiro do hidratante. Se você quer ficar cheirosa, dormir ou sair e... Ai, hoje eu não quero passar perfume. Não tô querendo passar perfume. Vou passar só o hidratante. Se você vir com o ameixa do roboticário, ele vai cheirar, projetar, fixar como se fosse um perfume. Gente, todas as vezes que eu passo esse hidratante. Todas as vezes que eu passo esse hidratante. Eu não preciso passar nem o body splash dele. Ele projeta, ele gruda na roupa, as pessoas perguntam. É uma joia nacional. Isso aqui é uma joia nacional, gente. Tanto que, ó, eu tenho esse em uso. Os meus backups ficam aqui perto onde eu tô gravando. E eu já tenho aqui, ó, o novinho. Esperando, porque esse aqui já tá acabando, ó. Eu já tenho o backup dele aqui já. Gente, se vocês querem um... Só um lembrete aqui. Se vocês querem um vídeo que eu fale sobre os meus backups, deixa aqui pra mim que eu mostro pra vocês os backups que eu tenho. Esse tá aqui pertinho de mim aqui. Gente, então, voltando aqui. Se você quer usar um hidratante que tem a performance de perfume, o ameixa do roboticário traz isso pra você. Com certeza. E em junção com o body splash, meu Deus. Se eu usar isso aqui num dia de calor, num dia de verão, não dá. Não dá. Não dá. Ele sufoca. Ele me dá náusea. E eu gosto de perfume bomba. Uso perfume bomba e gosto muito. Mas esse body splash aqui não dá pra eu usar ele em dias quentes. Então eu prefiro essa data mais amena. Esses dias mais amenos. A temperatura já tá bem baixa e ele fica uma delícia. Eu não vou falar muito do cheiro, porque o cheiro é conhecidíssimo por vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo conhece esse cheiro do ameixa. É um cheiro. É um floral frutal maravilhoso. Quente. Ele é um cheiro quente. Gente, os três aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. São cheiros quentes. São perfumes quentes. Eu falo perfume porque eu não acho que eles são body splash. Então eu falo perfume. Eles são muito quentes. Eles são, é... Ah, é aconchegante, Thaís? Depende. Depende. Se você usar em pouca quantidade, aí ele vai ser aconchegante. Porque ele não é pra ser aconchegante. Eles são pra ser cheguei. Tipo assim, ó. Cheguei e tô aqui e tô arrasando. Projeta super bem. Fixa maravilhosamente bem. Os três. Se pegar no cabelo. Só quando você lavar. A roupa. A peça que você usar e pegar. E vai pegar, né? Ela só quando você lavar também que vai sair. O cheiro. Então assim, eles são maravilhosos. Não parece de jeito nenhum que são body splash. Eles parecem EDT mesmo. Só que não é nem bom a gente ficar falando muito. Porque senão a dona Boticário vai falar. Tá parecendo perfume. Vamos diluir um pouquinho. Gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu sou apaixonada por esse cheiro. Nessa época, sou apaixonada muito mais usar eles nessa época aqui. De outono e inverno. Se vocês tem um desses três. Conhece a fixação e projeção. Comenta aqui embaixo comigo. Eu gosto que vocês conversam comigo. O que vocês falam. O máximo que eu posso, eu respondo. Praticamente é 100% que eu vou responder. Porque gosto demais desse feedback. Por hoje é só. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.